Música Oi bonitas, tudo certo? Cheguei! Maquiagem clássica pro outono, olho delineado, bem esfumadinho, com tons mais suaves, mas bem marcante E com duas opções pra vocês escolherem qual que vocês se identificam mais, fazerem as adaptações de vocês aí pra arrasar na festa, um evento, um jantar com o marido, enfim, onde vocês quiserem Seja pra ficar em casa, eu sempre digo, né? É importante a gente se sentir bem Então essa é a segunda opção de batom, todos os produtos que eu usei são da loja Maquiadoro, produtos bem bacanas, preço ó, do jeito que a gente gosta Vale conferir os produtos, mas primeiro tu assiste o vídeo de pertinho então, vamos lá? E já comecei sozinha, né? Que sem graça a pessoa não quer dividir a brincadeira Fixador da minha paleta, fixador da paleta Lu Ferraz, tá? Porque eu adoro esse fixador, tô bem apaixonadinha por ele Usei o pincel número 4 do nosso kit também, tá? Mas só, tá? Porque hoje eu vou usar paleta da Miss Rose, da linha opaca Essa é a 03, opa, essa é a 03, olha que linda que ela é, gente Eu vou começar usando esse tom aqui, que é um tom de rosa antigo, assim Não sei definir muito bem, mas eu acho que rosa antigo se encaixa bem E eu vou aplicar esse tom do começo, dando batidinhas, ó Sempre dando batidinhas essa primeira sombra Do começo até quase o fim da pálpebra Eu vou deixar um pedacinho sem ali, ó, tá vendo? Ó, dando batidinhas ela fica bem pigmentada, tá vendo? Aí do lado desse tom tem um tom de bege bem opaco Até bem parecido com o bege da minha paletinha E eu vou usar ele abaixo da sobrancelha Porque eu gosto de fazer essa região aqui mais opaca, tá? Mas é bem uma questão de gosto Se tu gosta de cintilante, só não usa aquele prata, assim Que ele bate uma foto, fica um flashaço embaixo da sobrancelha, sabe? Não, acho que... Um iluminadinho suave eu acho que é bem-vindo, tá? Aí, gurias, tem esse tom aqui... Ah, tem número, vou usar os números pra facilitar O 08, nós começamos com o 02 Depois a gente usou o 03 E agora eu vou usar o 08, que é esse tom aqui Que na verdade praticamente ele não vai aparecer Mas, Lu, então por que que tu vai usar se ele quase não vai aparecer Ou se ele não vai aparecer? Gente, vocês usarem, usando esses tons, assim, bem suaves Eles ajudam na hora de fazer o esfumado Porque ele, ó, bem suave, tá vendo? Porque ele já ajuda a fazer um pré-degradeto, entende? Ele já tá fazendo um fundinho ali Quando tu vier com outra cor em cima, aquele fundinho vai continuar ali Então já fica um degradê de um jeito mais fácil Será que deu pra mim entender? Um pouquinho confuso, né? Mas depois quando eu vier com outras cores, talvez vocês entendam um pouquinho melhor, tá? Aí, gente, aqui na paleta tem um tom que é o 07 Que é um marrom muito escuro Bem legal E eu vou usar ele pra terminar a pálpebra aqui Nesse cantinho que eu deixei em aberto, ó Eu vou trazer ele por cima desse rosinha Já dando uma esfumadinha pra não ficar marcado, sabe? Vou trazer um pouco mais, vou entrar um pouco mais pro olho ficar um pouquinho mais escuro É um olho que a parte da sombra é bem simples, tá, gente? Mas é que é o clássico realmente, né? Uma sombra esfumadinha, um olho bem contornado e o bocão Mas aí, tu adapta, tá? Se tu gosta do olho mais escuro, é só tu entrar com essa parte mais escura mais pra dentro Vira esfumando um pouco mais pra dentro, tá? Eu vou ficar por aqui com ela mesmo, não vou entrar mais Vou pegar o pincel número 9 do nosso kit E vou usar outro tom de marrom Eu vou botar lá no blog, gente Se tu fica só aqui no YouTube me acompanhando Passa lá no blog pra conferir a foto dos produtos Porque daí tu não te perde, tu entendeu? Até te ajuda na hora se tu quiser comprar Ou pra ver se tu tem alguma coisa parecida, tá? Então tu olha lá no blog também A sombra número 10, que é o marrom mais suave, tá vendo? E eu vou vir com ela agora Pra fazer o côncavo E já dá uma puxadinha aqui também, ó Então eu vou traçando o côncavo com ela e puxo Como se fosse fazer uma ondinha, sabe? Sujeirinha que ficou, a gente vai limpar depois É normal, né? Vocês já sabem Então eu vou ficar aqui esfumando Até misturar bem, tá, gente? Porque eu quero um olho bem esfumadinho Sem nada de marcações, tá? Quando eu achar que tá bom, parou, ó, gente Eu achei que tá bom por enquanto Vou ver como é que vai ficar depois que eu delinear E se precisar, eu volto com o pincel, tá? Eu vou pra parte de baixo do olho Antes de fazer o delineador Eu sei que normalmente a minha ordem é um pouco diferente Mas a gente não tem ordem, né? Então, tipo, se tu começa a maquiagem Pela parte mais escura do olho Ou pela parte mais clara O resultado vai ter que ser o melhor possível Então a ordem que tu vai colocar os produtos Não altera o resultado não, tá? Vou começar usando, na parte de baixo, então O lápis retrato da Eudora Eu gosto muito dele, principalmente pro calor Mesmo estando fazendo maquiagem de outono Eu sei que tem gente que mora numa região muito quente Ele é ótimo porque ele não derrete, é bem sequinho Então pro meu olho funciona muito bem E eu acredito que pra quem tem pele oleosa também, tá? Eu vou traçar na linha d'água E vou dar uma borradinha nele também, tá? E antes de eu esfumar aqui embaixo, gente Eu vou delinear Porque quando eu fizer o esfumadinho de baixo Eu vou querer juntar com a parte de cima do olho Então o delineador já vai ter que estar no lugar, tá? Vou usar o delineador em gel da Vult Com um pincelzinho sintético Esse aqui é da Macrylam, mas não tem número, tá? Então eu vou traçar normal o delineador E no final eu vou puxar Agora sim eu vou conseguir fazer o esfumado que eu quero, tá? Aí, gente, eu usei praticamente todas as cores da paleta, né? Mas como eu falei, vocês adaptem aí, né? Eu vou usar então a sombra 01 Que é esse tom de marrom com fundo super avermelhado Lindo pro outono e inverno E eu vou usar com o pincel número 12 Gente, ó Se vocês não forem usar lápis aqui embaixo Eu digo pra vocês terem cuidado pra usar sombras nesses tons Opa! Zap zap bombando Eu digo pra vocês terem cuidado pra usar sombras nesse tom Pra não parecer que o olho de vocês é que tá vermelho Como a gente usou o lápis até o final Então não tem esse problema, tá? O lápis vai dar essa protegida, digamos assim, da sombra E eu vou esfumar até chegar aqui no cantão Pra ficar bem... Bem aparente esse tom de vinho Um pouquinho mais lá no outro olho também Porque eu acho que aqui acabou ficando mais, né? Então eu vou pra máscara de cílios Hoje eu vou usar extra longo e curvado da Dylos E já volto de cílios pro chistro e tu me espera Porque tem batonzão hoje E eu quero terminar com vocês essa maquiagem Me espera aí Cílio no lugar First Kiss on Natural 3 Agora eu vou usar o blush de contorno E o corretor número 20 da Dylos Eu vou usar a parte mais escura Bem de leve pra dar uma afinadinha aqui Só pra tirar um pouquinho daquela bochecha de traquinas Assim, que no vídeo fica imensa também E, gente, no outono A gente não ilumina mais tanto a pele Mas como eu amo E eu tenho esperança de um dia ser auge de outono e inverno Eu vou usar um blush iluminador, tá? Esse aqui é o Light Salmon da Yes É lindo, lindo, lindo Tem esse tomzinho, assim, bem suave, laranjinha Que é bem verão, na verdade, mas não foi mal Eu vou usar igual, tá? Ó, só no gordinho, tá? Aí, batom, gente, é o seguinte Com este olho, vai de tudo Como vai de tudo, eu vou usar dois Eu vou começar usando o 02 da Vult Da linha dos batons líquidos Eu fiz vídeo pra vocês no início da semana Quem não viu, tá aqui o vídeo, tá? Então, eu vou começar usando ele E depois eu volto pra botar outro batom Então, fica aí pra ver qual que tu gosta mais, tá? E com o batom nude ficou assim Ele ainda não secou Ele demora um pouquinho pra secar Eu confesso pra vocês que eu gosto muito Acho chique E fica aí a minha primeira opção, então Pra quem é mais adepta dos batons mais suaves, tá? Segundo batom escolhido Não podia ser diferente Tinha que ser um bem vibrante Bem chamativo Cara de outono e inverno também Que o nude também tem tudo a ver, tá, gente? Esse aqui é o 08 da Vult É... Que tem esse tom de vinho Assim, com um fundo meio É marrom Mas fica lindão Espera aí pra te ver E me dizer qual que tu gosta mais E esse é o segundo batom Batonzão Gente, eu confesso Que eu não sei qual eu prefiro Eu gosto muito de boca apagada Com olho marcante Mas eu tô numa fase mais... Não sei, assim Mais abusando das cores na boca E eu gostei muito desse também E vocês? Qual que vocês gostaram? Não falei que eu tô pronta, né? Tô pronta! Tô pronta, super pronta Eu quero que vocês me contem Qual que vocês gostaram mais Mas a ideia é mostrar pra vocês Como uma maquiagem muda Simplesmente trocando batom Então, como eu sempre digo Façam suas adaptações Tu tá na fase do batom roxo Do batom rosa Do batom nude Do batom vermelho Do batom vinho Enfim Com esse olho aqui, ó Certo, minhas bonitas Fiz com o maior carinho do mundo Pra vocês Espero que vocês tenham sentido Um pouquinho da minha energia aí E que se te fez bem Se distraiu um pouquinho Eu já fico super feliz Dá meu joinha se tu acho que eu mereço Vou ficar mais feliz ainda E dúvidas Lucieneferrais.com.br Tô sempre por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!